Eu passo parte de uma geração de dramaturgos que propôs um teatro político e popular. Essa geração conseguiu fazer um teatro político, mas nunca conseguiu fazer um teatro popular justamente porque não contava com um elemento básico, que era a plateia popular. Ele era um intelectual muito ligado ao Brasil, que ia buscar mesmo no fundo do Brasil, no âmago brasileiro, as suas histórias, as suas anedotas. Seria tremendamente incoerente eu recusar um gênero popular e uma plateia popular para fazer uma forma de teatro popular, evidentemente, que era a Telenor. Vamos deixá-los, entretanto, e vamos direto aos finais. No último capítulo do Rock Centeno, todas as televisões no Brasil estavam ligadas no Rock Centeno. Ele zomba da realidade e ele fantasia a realidade. Isso é um feito muito difícil, só os grandes sabem fazer isso. Obrigado.